Música Pivete, ressal, olha a espuma de passando mal Que legal, hoje tem já só nem o canal Tá nevando em portal, já rescata o My love Mas vai pela sombra, quem tá andando com ele Nunca se assombra, os homens tão na esquina Cortando a lombra, feijos e no titanzinho Vai cortando a onda, nunca vi mais grande Quadrada na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Da hora tu vai acabar tomando um susto Olha o caminhado, ela é meta, é o passo, é lento Vai fechando o tempo, canhão, faca na cintura Disposição pra tombar, duas viaturas Fotocite é uma mistura Morando na praia mesmo assim a vida é dura Pra gerar sua vida, não é que a última muda Vai passar na frente e a máquina te costura Ela te costura Quadrada na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Da hora tu vai acabar tomando um susto Tu vai acabar tomando um susto Então sadinhado, tá inteirado Que o nego é considerado E andar com vários do seu lado Da oeste pra zona sul É o terror do pirambu Veio pra arrastar todo mundo E ele que faz a feira, que traz o cera É o brinco, é a bagaceira Que quer um bestemunado Muita experiência, 10 anos de caminhar Tá sempre se arriscando na missão Mas nunca deu praia Com seu quadrada na beca de veludo Ninguém sabia, eu quero todo mundo mudo Vai botando a fé no submundo Da hora tu vai acabar tomando um susto Tu vai acabar tomando um susto Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto